Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Tiago Rodrigues Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 2002, participando da nona temporada de Malhação, como ele mesmo Já em 2004, participou de dois capítulos da novela Começar de Novo, como Miguel Arcanjo na fase jovem Em 2005, foi o protagonista Bernardo, da 12ª temporada de Malhação Já em 2006, interpretou Léo, na novela Páginas da Vida Em 2007, viveu Flávio, na novela Eterna Magia Já em 2008, interpretou Cassiano, na novela A Favorita Em 2010, viveu Zeca, na novela Tempos Modernos Já em 2011, participou de um capítulo da novela Insensato Coração Como Daniel, em 2012, interpretou Zenon, no remake da novela Guerra dos Sexos Já em 2013, viveu William, na novela Além do Horizonte Em 2015, interpretou Luiz, na novela Sete Vidas Também participou do site com Odeio Segundas, exibido pelo GNT Como Guedes, entre 2016 e 2017 Viveu Ricardo, na série A Cara do Pai Também em 2017, participou de alguns capítulos da novela Rock Story Como Tiago, ainda participou da série do GNT Edifício Paraíso Como Rodrigo, em 2018 Interpretou Vasco, na novela Portuguesa, exibida pela TVI Valor da Vida Já entre 2019 e 2020, viveu Gustavo Também na novela Portuguesa Prisioneira Também a partir de 2019, passou a interpretar Tobias Na novela da Record TV, Amor Sem Igual Agora em 2021, viveu Judá, na fase José do Egito, da novela Gênesis Tiago, está escalado para a nova novela da TVI Quero é viver, como Gabriel E aí, qual dos trabalhos do Tiago vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais!